Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Comitê de Política Monetária do Banco Central define no fim da tarde a taxa básica de juros da economia. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Roberto, a expectativa é de mais um corte na taxa básica de juros da economia. Caso isso se concretize, vai ser o quinto corte consecutivo realizado pelo Banco Central desde outubro do ano passado. Pelo menos esta é a opinião dos analistas consultados semanalmente pelo Banco Central a partir do boletim Focus. O boletim Focus divulgado nesta segunda-feira traz uma previsão das 100 maiores instituições financeiras do país de que a taxa Selic no fim deste ano vai estar em 8,5%. Atualmente, ela é de 12,25% ao ano. Na opinião desses analistas, a Selic deve cair por dois motivos. Pelo nível fraco da atividade econômica e pela tendência de queda na inflação observada nos últimos meses. Lembrando que a taxa Selic é uma referência para a definição de todos os tipos de juros cobrados na economia brasileira, como financiamentos, empréstimos e na concessão de crédito. Por conta disso, juros menores podem dinamizar a produção e também incentivar o consumo, o que também vai ter como reflexo a retomada da economia brasileira. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações. Representantes de ministérios e outros órgãos do governo federal participaram de um seminário em Brasília para discutir a Estratégia Nacional de Inteligência. O evento foi organizado pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Pensar estrategicamente para fortalecer a atuação de inteligência do Brasil. O desafio foi discutido em seminário realizado pela ABIN. A ideia é que as reflexões ajudem na construção da Estratégia Nacional de Inteligência. O que nós buscamos nessa jornada é que nós, ao terminá-la, instrumentemos intelectualmente, com todo o aporte que virá dos acadêmicos, daqueles que têm experiência de já terem passado por isso, pela vida pública, por terem tido que tomar decisões, que instrumentemos aqueles que estão elaborando a Estratégia Nacional de Inteligência para que ela comece a construir, como eu lhes disse, qualificar as pessoas, produzir os instrumentos e fortalecer as instituições. A Estratégia Nacional de Inteligência vai definir a forma que o Brasil deve agir nos próximos anos. A base é a Política Nacional de Inteligência, estabelecida em junho do ano passado pelo presidente Michel Temer. Além de tratar como o país deve atuar em questões como terrorismo e combate ao crime organizado, a Estratégia vai tratar também da relação do país com outras nações e do papel que deve ocupar no mundo. A preocupação primordial desse evento é de coletar ideias, é de debater de forma madura, democrática e responsável os desafios que o Brasil precisa encarar para proteger e defender a sua soberania e o seu interesse de Estado. A estratégia deve ser apresentada ao presidente Michel Temer ainda este semestre. Numa visão mais complementar, abraçando os dois mecanismos, diplomacia e defesa, a inteligência de estratégia cria um ambiente bastante fértil para que consolide o Estado no direcionamento de algumas posições que ele passa a ocupar na cena nacional e internacional. O Ministério do Turismo anunciou medidas para fortalecer o setor. Entre as ações está a permissão para aumento de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. O Ministério também propõe a concessão de vistos eletrônicos para turistas de alguns países. A meta é dobrar até 2022 o número de estrangeiros que visitam o Brasil. O governo vai permitir que grupos estrangeiros detenham até 100% do capital de empresas aéreas brasileiras. Hoje, estrangeiros só podem ter até 20% de uma empresa aérea. A abertura de 100% de capital significa que qualquer empresa pode, a partir do momento da devida aprovação no Congresso, as empresas já podem explorar o nosso mercado de aviação civil. Nós queremos mais empresas operando, nós queremos mais competitividade, melhores preços, mais rotas, mais destinos e, consequentemente, mais turistas viajando pelo Brasil. O objetivo é dobrar o número de turistas estrangeiros que vêm nos visitar, inserir cerca de 40 milhões de brasileiros no mercado consumidor de viagens e gerar mais de 6 milhões de empregos no país. O Plano Brasil Mais Turismo inclui também a implantação de visto eletrônico para países considerados pelo governo como estratégicos, para ampliar a vinda de estrangeiros ao Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A implantação do visto eletrônico, prevista para ocorrer ainda em 2017, diminui para 48 horas o prazo de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão. Nós queremos que os países com grande potencial turístico, grandes exportadores de turistas, possam ter essa política de facilitação. Nós já temos liberação de vistos em cerca de 90 países e a implantação do visto eletrônico até o que nós queremos no turismo. Segundo o governo, o Brasil Mais Turismo também responde a uma demanda da população sobre o melhor aproveitamento do potencial turístico. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério revelou que 60% dos brasileiros avaliam que o país usa pouco essa vantagem. Por isso, outra medida é a modernização da Embratur. Com isso, nós estaremos aptos a competir internacionalmente e fazer parcerias com o trade turístico, as empresas privadas brasileiras, para que nós possamos, trabalhando junto, multiplicar o uso desse recurso para sermos mais eficientes na competição internacional. As fraudes encontradas na venda do pescado caíram de 23% para 3%. O levantamento é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que considerou amostras coletadas em vários pontos do Brasil. Quem traz mais informações é o repórter José Luiz Filho. Tivemos um problema, mas vamos colocar agora a matéria que acabamos de anunciar. Acompanhe. Estamos na semana da Páscoa e como é tradição neste período do ano, o consumo de peixes aumenta. Por isso, o Ministério da Agricultura reforça a fiscalização desses produtos. O que se apura é se os peixes que estão dentro das embalagens são da espécie que aparece no rótulo. No total, os fiscais coletaram 150 amostras de pescados, 29 delas em 14 empresas estrangeiras e todas estavam em conformidade com a legislação brasileira. 121 amostras foram recolhidas em 38 empresas nacionais com serviço de inspeção federal e em duas foram constatadas irregularidades. Entre elas, peixes cabeçudos ou cangoá embalados para serem vendidos como pescada, Isso é chamado de fraude econômica. Quando cometido por empresas nacionais, esse delito é punido com penas administrativas e multa. O estabelecimento é submetido a uma medida cautelar. Os produtos em estoque e produzidos após a adoção da medida só são expedidos com avaliação oficial de cada lote, comparando com os documentos de rastreabilidade, desde a matéria até o produto final. E a empresa envolvida em casos de fraude só pode retornar ao sistema regular de inspeção depois de comprovar que implantou todas as medidas corretivas de autocontrole para garantir a rastreabilidade do produto em toda a cadeia, além de passar por uma avaliação técnica em 100% do seu estoque. É isso, jogo duro por parte do Ministério da Agricultura para manter a qualidade do que chega à mesa da população. De São Paulo, José Luiz Filho. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto